Vocês querem um aviãozinho de 10 horas assim? Vem do lado? Não! Assim! Aquilo era uma tortura pra mim. Você quer um ovo podre ou uma bicicleta? Menino, é sim! Com menino, é feliz! Você troca uma bicicleta! E os tenham o treo, cala a boca, gente. Os tenham o trate, carros gigantes. Por que você participou do programa? Silvio, Silvio. Não, que participei, Silvio. Aonde? Assistindo, meu amor. Audiência, audiência. Casa, em casa. Não é, gente? Você era garotinha, né? Devia ter uns 10 anos. Eu tinha aquela brincadeira. Não, era menor ainda. Ainda era menor? Eu tinha dividido até uns 2 anos nessa época. Ah, não. E aí tinha uma brincadeira que era uma calça de setim vermelha. Aí ele fazia, ó. Oh, é 29! 30! 40! E depois de furar a pessoa, e as crianças, tudo assim, ó. Mas aonde foi isso? Eu furo, Silvio, furo! Domingo no parque. Aonde? Domingo no parque. Domingo no parque. As crianças ficavam numa cabine. Era uma loucura. A criança da equipe botava as bolinhas dentro da calça. Sim. Aí você dizia, acabou, acabou o tempo, acabou o tempo. Só esse acabou o tempo, a gente já tinha um desfalecimento natural. Ai, meu Deus, acabou o tempo. Acabou, acabou. Não, não pode. As crianças chorando, ele, não pode. Se minha mãe falem com o Silvio. Aí ele vinha com um alfinete, né? Mas deixa eu ver. Deixa eu ver quem vai ganhar. Eu tô achando que é você que vai perder a criança. Aí ele começava lá. Ai, eu não ganhei pro Beto, mas ele é bom. Aí eu furava as bolas. Aí você ia furando aí. Paco, Paco, Paco. Tá faltando um. Eu aqui em casa torcendo pra furar a criança. Com raiva da criança já tinha agarrado todo tipo de brinquedo. E eu em casa, eu tinha um brinquedo, meu Deus. Mas enfim, vamos continuar o programa. Vai fazer de novo. Você vai ver, velho. Esse quadro é genial. Silvio. E outra coisa também. Pablo. Gente, Pablo é um sucesso. Que Pablo? Pablo, qual é a música? Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom Aí em casa, saber Que você é meu galho, mãe! Ai, ai, cara Relógio musical Eu via tudo Continua vendo, né, meu querido? Muito bem O que nós temos agora? Acabou o programa Eu vejo Agradeço o programa Obrigado.